E olha só, a Polícia Rodoviária Federal divulgou os números registrados pela corporação no mês de junho. Dentre os dados estão os números de acidentes graves, pessoas mortas nas BRs piauienses, apreensões de drogas e outros. E atenção a essa informação, apenas em junho, 143 acidentes com ou sem vítimas foram registrados. É um dado considerável. O nosso repórter Rony Oliveira está ao vivo e tem as informações para a gente aqui no nosso Piauí Noir. Oi Rony, bom dia para você mais uma vez. Quais os detalhes a respeito desse balanço? É um balanço que traz números significativos e a partir desses dados, como é que a PRF passa a trabalhar para o restante do ano? É com você. Oi Tracy, bom dia para você mais uma vez. Exatamente Tracy, e desses 143 acidentes que foram registrados somente no mês de junho em rodovias federais aqui do Piauí, 17 acabaram com óbitos. A gente vai entender um pouquinho sobre esses dados, conversando ao vivo agora com o inspetor Adel Barbosa aqui da PRF. Ele vai detalhar para a gente como aconteceu essas situações, com esses levantamentos, todos os dados de levantamento, e explicar o que é que significa esses números. Bom dia, inspetor, seja bem-vindo ao Piauí Noir. A gente quer entender, esses números foram maiores do que o mesmo período do ano passado. O que é que isso significa? Bom dia, Rony, bom dia Tracy, bom dia a todos. Pois é, a gente vem trabalhando incansavelmente de forma a reduzir os acidentes, porém, esse ano o número está um pouquinho alto, né? Ano passado foram 16, esse ano 17, a gente quer que seja zero, né? Que ninguém venha a óbito no estado. Infelizmente, o mês de julho já iniciou, e no primeiro dia de julho já houve dois óbitos. No caso, ontem, um pela manhã no bairro Promorá, e outro à noite na cidade de Campo Grande do Piauí. Então, infelizmente, o trânsito aqui do Piauí está bem complexo, muito motocicleta, muita gente ainda não respeita a lei de trânsito. Tivemos aí muita festividade junina pelo estado, Picos, Floriano, Terezina, e as pessoas ainda consumindo bebida alcoólica, dirigindo. Muito motociclista entra na rodovia sem atentar para o veículo grande, como ontem a colisão foi entre uma moto e um caminhão, vitimando o motociclista, sem utilizar capacete. Então, é aquela máxima de sempre. E agora, nas férias, a gente vai redobrar o efetivo, como sempre, e focar na questão da família, né? Que vai viajar com criança, família como todo, para o litoral piauiense. Principalmente para essa região do litoral, aumenta o fluxo de veículos que ficam circulando por ali para aproveitar esse período de férias. Como que a PRF deve atuar nesses pontos? Deve intensificar o número de policiais, de ações policiais? Pois é, Rony. Ano passado, a gente viu que nas férias, muita gente realmente procura o litoral piauiense para descansar, para relaxar com seus filhos, com sua família. E o número foi bastante alto na 343, nessa região de Teresina, passando por Campo Maior, Piripiri, até Parnaíba. Então, a gente vai intensificar, colocar policiamento redobrado. Também no sul do estado, na região de Picos, que vai para o Ceará, vai para Pernambuco. Muita gente também procura locais como Fortaleza, São Luís. Então, sabendo disso, a gente faz uma operação voltada para a segurança viária. E, dessa forma, a gente vai focar em que? Alcoolemia, ultrapassagem proibida e utilização da cadeirinha. Aquela cadeirinha que a criança tem que colocar, beber conforto de acordo com cada idade. E também fiscalização de ônibus. Bom, além de acidentes que foram registrados, esses dados, eles mostram também outras ocorrências que foram registradas. Dentre essas ocorrências, o que a PRF conseguiu constatar durante esse mês de junho? Pronto, esse mês foi muita ocorrência realmente proveitosa pela polícia. Conseguimos recuperar 40 veículos. O número de veículos roubados ainda está muito alto aqui no Piauí. A gente recuperou 40 e devolveu ao seu legítimo dono. Tivemos apreensão de cigarro, apreensão de 200 quilos de cocaína. Então, a parte da criminalidade também está sendo um foco para a gente. Não só a parte de trânsito. Então, é importante que cada um saiba que, se viajar, a gente está presente protegendo a parte da segurança viária, como da parte criminal também. Então, qualquer situação, liga o 911. Se for viajar, verifique seu veículo, faça uma revisão do veículo, verifique pneus, verifique a questão da segurança como um todo, licenciamento, CNH. E terá aí, dessa forma, terá uma viagem tranquila. Respetor, muito obrigado por conversar com a gente. Três, são essas as informações. Mais de 140 acidentes registrados somente nesse mês de junho, 17 que terminaram com o óbito. Mas a polícia deve intensificar o policiamento durante esse mês de julho, período de férias, e que existe um maior fluxo de veículos, principalmente na região do litoral, para que sejam evitados mais acidentes e mais mortes. Três. Com certeza, viu, Rune? Obrigada pelos detalhes. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação.